Essa corrida tem um tubo muito doido e um all-run que pode ser difícil. Tubão maluco hihi, bom nome, gostei desse nome. Ouviu? Peguei um bom carro aí. Um bom carro. Você quer escolher, Jefferson? Vai ter all-run difícil. Você tá me brigando a escolher? Não, eu tô perguntando se você quer escolher. Claro, vai, só tem super, né? Ótimo, só tem super. Ué, eu tenho escolha pelo menos. Osis, osis. É, eu tenho escolha pelo menos, velho. Marginal faria tudo pra ser... Colhe um carro bom, colhe um carro bom. Teria todo o prozer de ficar 25 segundos esperando faz o tubo. O mal do seu esquio. Tubão maluco hihi. Queremos. Ele falou pra tomar cuidado com o quê? Olha a espirola atrás, olha a espirola atrás. Aquele é o all-run que vai dar merda. Eu não vi. Ai, droga. Quando que eu mais errei o início? Eu errava direto. Já tava na hora, né? Marginal. É, eu errava direto. Tente. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Caralho. Qual foi essa que eu não entendi do Jérgio? Vai pra morrer. Vai pra morrer do tubado. Faltou, faltou a minha. Não vem atrás não, gente. Não vem atrás não. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Alguém bateu em mim, eu fiz de coletório. Coloquei. Pode chorar mesmo. Tava retíssimo. Ai, que pariu. Eu ainda ia reclamar. Você tava vindo pro lado. Quando eu ia reclamar, já era tarde. Você e o Marginal já tinham caído. Essa ali foi o seguinte, Sôcete. Eu fiz uma enquete aqui na live. Quem que a galera queria que eu viesse hoje, tá ligado? Eles votaram um colô no primeiro, véi. Então... Entendi. Mas você tava indo pra cima do Marginal, véi. Não, não. Eu colou no primeiro. Não, não. Não foi nada. Eu saí... Ah, tá. Ele tá puto porque ele tá com esperança de ganhar a playlist, né? Sim, gente. Ah, vamos pra puta que pariu. Eu não posso gritar, porque eu já tô batendo aqui no meu vizinho. Então vamos pra puta que pariu. Serinho, serinho. Sobão. Olha o tubo louco da massa aqui, ó. Vai todo mundo. Eu consigo vazar o tubo, mas eu tô muito feliz. Nossa, gente. Esse tubo aqui é pra vomitar mesmo, hein? Tô chegando pra dar a troca vaca. Eu já fodei isso. Vem, vem que a gente tá precisando. Eu não sei pra onde eu tô, como eu tô, pra que lado eu vou, mano. Que isso, cara. Vem que aqui dentro vai ser perigosíssimo, Marginal. Esse tubo é muito confuso. Não faz merda, Marginal. Nossa, eu não enxergo. Tá ficando ladinho. Nossa, velho. Eu tô numa discoteca, galera. Nossa, esse tubo é uma discoteca mesmo, mano. Maravilha. Olha ele. Olha, nós vamos corrigir tão 10 de 10. Parabéns pro QHR ainda, né? Falei que ele é um mito. É, o QHR. Nossa, ele é muito bonito. Falei que o moleque é um mito. Nossa, olha essa lua, colono. Com um come trail ali do lado. Que isso, hein? Ele não pode falar, ele tá puto, velho. Ele não pode. Mano, que merda. Que porra é essa que sobe reto? Alguém faz alguma coisa aí, gente. Ficou 7, já fez. Nossa, já. Tirou tinta aqui agora. Tem isso, hein? Ih, tem muita corrida ainda. Nossa, meu carro tá muito lento, viado. Muito fucking lento. Nossa, na esquerda, hein? Vou passar, vou passar. Nossa, o colono passou muito voado agora. Vai cair em cima de mim, ó. Ó, puta que pariu, colono. Ah, mano, me dá raiva como é que ele me desfia, velho. Olha o seu 7 ali, ó. Claro, filha da puta, não se desfia, velho. Entendi. Ah, mano, vai tomar no olho do cu. Me dá raiva isso, velho. E depois reclama que se bate nele. Depois reclama. Pera, mas o colono tá em primeiro? Claro, filha da puta, cai em cima de mim. Não tem coragem de desviar, porra. Meu Deus, olha esses tumbos, cara. Foi, mas a galera é ruim aí, ó. A galera é ruim, você tá em último. Quem é ruim? Calma a boca, gente. Meu Deus, que corrida louca, velho. Olha isso, cara. Esse tumba é doido mesmo. Olha isso, velho. Olha, mano. É um game não, é um LFD, mano. Olha o LFD? Olha o LFD. É um segundo atrás de barral. Meu Deus, mano. Você tá até doendo. Você é atrás, hein? Eu não tenho nada contra você. Eu não tenho nada. Você é eu, eu vou limpo. Vou limpo. Tô limpo? Tô limpo. Não sei muito. Meu Deus. Mano, eu não sei pra onde vai. Mano, eu só tô acelerando. Eu não entendi. Só vai. Só vai. Eu não sei onde tá todo mundo. Acho que eu bati na reação. Que eu sei querer. Bateu muito. Não, eu conceitei. Um comando saqueou do outro lado. Eu conceitei. Ah, mas me fuderam. Porque vocês ficaram de putaria aí. Quem toma no cu é eu só 7, velho. Ah, eu não entendo. Eu mal enxergo meu carro aqui dentro, velho. Vai tomar no cu. Eu ia passar todo mundo. Vocês deram uma tremida no traseiro aí que me fuderam. Imagina, como é que você conseguiu passar no meio dos pau ali, batera? Ele não derruba nenhum. Ih, calma aí. Mano, você tá muito na direita. Calma aí, que eu já te conto. Calma aí que tinha entrada do O'Hank. Abraço. É, já era. Nossa, não, velho. Não. Entrei mal pra caralho no O'Hank. Nossa, que tempo é esse, velho. Acabando com essa porra. O que foi nisso que eu fiz agora? Nossa, deu um zíquio e corrigi, mano. Que sorte. Entrei, vocês podem se juntar. Ah, pá. Agora, quando eu decido correr, só chico engole aquele abraço. Entendi. Que é disso? A gente desgrava aquele entrada, é demais. Cala tua boca, Jeff. Eu não gosto de trisar. Eu não gosto de trisar. Eu ajudei? Como que eu ajudei ele? Derrubando eu e o Marginal lá no começo. Fui eu mesmo, né? Tá bom, fala mais rápido. É você. Tá bom, tá bom. Acho bom que você escorreu de vocês agora, tá? Nossa, dá... Colônio, só pelo teu raise agora eu vou correr pensando em rodar. É que eu não tive a oportunidade de te girar, Colônio. Mas eu tô te devendo uma suja linda, pesado disso. Fudeu a minha corrida e ainda fica falando merda. Agora eu vou te rodar. Olha esse lixo aí, ó. Olha esse lixo aí, eu passei trefando nesse Alhan. Você ficou a partida toda calado pra poder ficar em primeiro, velho. É um lixo. Colônio, você entrou na minha mão, tá? Só pra avisar. Ô, Jeff, chega nessa parte do Alhan, não dá, mano. Buga. A cabeça, velho. Eu errei na primeira, mano. Eu ia ficar em primeirão. Assim não adianta, Colônio. Você ganha 15 de primeiro, mas perde 7. Ficou mudo. Vai ganhar, parede. Vai que eu acho delícia. Fala tua boquinha. Não, ele não vai ganhar, não. Relaxa. Me mostra na pista que tu é homem. Me ganha. Muito louco essa corrida aí, mano. Muito boa, ragabum. Essa foi a corrida mais do Orgas que a gente já fez. É, como você tinha me jogado pra fora da pista na outra corrida, velho. Por que você tá reclamando que eu te fudi aí, velho. Ele tá descutando a playlist. Eu falei assim, você tá com medo de mim? Aí você foi e pum, me deu mó troncão, me jogou lá fora. Tá bom, tá bom. Faz o tempo aqui que eu faço o meu. Mol, nesta corrida, um inimigo retorna. Porém, ele irá ajudar. As hélices vão jogá-los de uma base a outra. Só ajeitem o carro nessa parte da hélice. De resto, só vai confiar. Ai, meu Deus do céu. Vai dar merda. Eu fico bem nessas coisas, velho. Vai dar merda. Pior que sou eu que escolho. Só deve ter um carro, mas vamos embora. De ré no tubo. Olha o nome. Ah, tem score. Other. Vamos de Other. Other. Bom, até agora, todos o Solvay Confia dele foram o Solvay Confia mesmo. Dava pra confiar aí e você ia. Então, vamos torcer pra continuar assim. Tomara que seja mais difícil, tipo, LCD, tá ligado? Muito louco. Ele de Xemelinho. Gabimoura também, que fez uma porrada de parada automática que o Raj não acertou nenhuma, porque queria corrigir todas. Acertei todas, só que eu não deixava ficar automático. Não, acertou todas não. Aqueles que o carro dava cambalhota no chão, você não acertou nenhuma. Oh, meu Deus. Eu vou me fuder aqui, tá vendo? Meu Deus. Meu Deus, calma aí que ele tá atrás de mim. Marginal, Marginal. Marginal, Marginal. Marginal tá quicando. Eu tô... Eu vou cair, tu. Ah, eu vou cair. Entende. Meu checkpoint lá na puta que pariu. Eu sou um idiota. Meu Deus. Eita, deu um lag aí, hein? Deu. Entendi. Caralho, como eu consigo ser tão burro, mano? Esses tubos dele tão bem loucos, hein? Ai, ai, ai. É o mesmo. Ah, Jefferson. Tirei o bem. Bom, vamos lá, gente. E aí, pelo lono. Tô tentando evitar a Batera Game, eu juro. Eu juro. Tô vendo, tô vendo. Só pra você ver que não foi de propósito. Pior que agora a gente perdeu velocidade pra caralho. Pra caralho. Ah, Batera. Calma, meu. Tô ajustando. Ah, Batera. Deu certo. Vai, bora. Só 7. Eu vou chamar nessa porra de novo. Vai tomar porra. Vai dar merda. A gente já pode acreditar porque você já tá muito perto. Exatamente. Você já tá muito perto. Aí tem freio. Meu Deus, que porra pra essa? Já sei o que que é. Era a hélice. É a hélice. Meu Deus. Nossa, não entendi isso. Ela é lá em cima. É lá em cima. É a hélice que vai jogar a gente. Meu Deus, é sério. Mas eu não cheguei. Opa, sai alguém aqui. O que que tá acontecendo aqui, gente? Tá, tô girando igual o baú da felicidade. Ah, não. Não, eu não fui. 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 Eu cheguei, mas eu cheguei de calça abaixo. Não adianta ir junto. Não adianta ir junto. O meu não chega não, hein, velho. Chega, chega, chega. Nossa, é satina. Acredita que chega. Chega, chega. Não chegou. Olha esse japonês. Ah, mas não chega. Não chega, mano. Não chega. Deus puniu. Deus puniu. Mas eu nunca tô chegando. O meu não chega, nem perto. Eu cheguei uma vez, mas eu fiquei de calça baixo. Não, o meu chega relativamente perto, mas... Aí, ah, bate como eu queria. Você roubou na mesa. Não. Quem é que passou? Marginal, só o colono. Hum, só pra eu saber. Já sei que tamo errado. Como é que sim? Tenho certeza que tamo errado. Como assim? Meu Deus. Como assim é errado? Ah, errado não é. Eu não vou dar dica. Eu não vou dar dica. Eu quero que vocês se fodam. O spawn é aqui. Então aqui é o certo, tá ligado? Eu acho que eu vou conseguir. Eu tava 17 segundos atrás, gente. Eu falei que eu ia fazer o colono, confia. Não, não, não. Tô focado, meu irmão. Nossa, consegui. Não vai. Mano, eu consegui cair, velho. Aí, eu consegui. Eu preciso controlar. Não. Mano, meu não chega nem perto. Mano, meu não chega nem perto. Mano, eu cheguei. Mas é que realmente depende de como a hélice te joga, tá ligado? Eu não vou falar nada. Eu acho que é meio aleatório. Cheguei, cheguei. Não morre. Cheguei, cheguei. Ah, sou tudo, filho da puta. Eu não chego. Vai torrar no cu. O BateraGamer foi também, exclusão. Eu nem tinha visto. Eu fui, consegui. Eu não consigo, mano. Então é você que tem que rodar o colono no Batera. Eu também. O Jeff também. Não, eu já fui. Tá, falta o Jeff, então eu não vou dizer. Não, o Jeff já foi. Acabou de ir, acabou de ir. Vai de ré. Ah, olha aí. É uma dica interessante. Não muda nada, mas tá caralho. Mas eu fui de frente, mano. Vale tentar, é, exatamente. Não muda porra nenhuma, mano. É, mas vale tentar. Ah, não deu muito certo. O Jeff nem entrou ali. Foi, foi pra cima. Caralho, Jeff. Você é muito ruim de volante, mas vai parar no chute. Caralho. O Jeff ficou preso na parada, mano. Eu vou antes de você. Oi, cuzão. Ô, filho da puta. Eu vou de frente, velho. Eu vou de frente, velho. Eu vou de frente, velho. Nossa, mãe do céu. Eu precisava disso pegar. Eu nem voei. Eu nem voei. Eu quero o kit novo. Ah, vou de frente, mano. Entendi, Batera Gamerson. Ué, colôno, cheguei. Vai por mim, vai devagar. Cai dentro. Ô, colôno, Jim. É, apesar de eu achar que não tem a ver com a ré. É mais sorte mesmo. Cara, qual é a parte que eu te falei? Vai devagar, mano. Ah, não, 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 não. Eu tô Z. Mas, ó, esse só vai, confia, já não foi tão confiável. Não, só da hélice. Só da hélice. De resto, tudo pra mim foi. Mas é isso que eu tô falando. Mas ele avisou que aí tinha que ajeitar o carro. Que que é isso? Mas ajeitar como? Não tem ajeitar essa questão. Ele falou que só tem que ajeitar o carro aí. De resto, vai, confia. Mas aí que tu faz. Não tinha o que ajeitar. Não, eu só tentei me ajeitar pra não cair de cabeça. Não, então, é isso. Mas a questão é que não chegava, não é isso? Não, deixa eu ver se é isso. Meu Deus, olha isso que tem a você, gente. Se eu conseguir agora, Jeff, é isso aqui, ó. É isso aqui, Jeff. Ah, o que que é? Só deixa eu chegar antes de você. Ah, mano, eu vou cair fora. Não deu certo. Vai tomando o cunho. Vou cair fora. Ah, ridículo, ridículo. Calma aí. Agora vai. Agora vai. Tem o menor porquê eu ter caído fora ali, velho. Vai, 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 vai. Aê, passa lá agora pro Jeff. Como assim? Tem que chegar na ponta. Tem que chegar na ponta do bagulho, literalmente. Você vai voar muito alto. Tem que chegar na ponta e virar pra direita. É só isso, é só isso. Acha, aquele abraço pra ti. Não, não explode, velho. Tem muita corrida ainda, pão. Você só ganha as coisas de sorte. Velho, que merda. Ela vai tomar a MC do caralho aqui agora. Conseguiu? Ah, é, vocês estão atrás, né? Eles estão na frente falando esse monte. Nossa, finalmente consegui cair dentro do tubo normal. Deu certo minha dica, Jeff? Ué, batera, você ficou pra trás? Tem que errer aqui na entrada do tubo. Olha isso, velho. Vai explodir de novo essa merda. Toda vez que eu cheguei com o carro na ponta, eu bati o carro na ponta, ele voava muito alto. Pelo amor de Deus. Aí, caralho. Meu Deus. Meu Deus. Não sei se é isso, mas funciona bem. Ai, velho. Gente, pode ficar tranquilo, quando eu não vou ganhar a playlist, relaxa. Nossa, isso aqui é pra... Meu Deus. É só isso que tu sabe fazer mesmo, seu lixo. Calabona, meu cristão. Eu já ganhei uma playlist. Meu Deus. Eu não sei se é ideia. É, eu já ganhei com essa. Eu não sei se é ideia pra cair certinho ali dentro do cunho, entendeu? Carlos, no quarto lugar pode ficar a esquerda bem rápido, hein? Eu caí errado, mas foi lindo. Não é o quarto não, Marginal, é o terceiro. Ah, o terceiro? Nossa, mas essa de cair dentro do cunho foi foda. Eu não consegui cair perfeito, mas quem conseguiu... Eu não consegui, porque eu tava em primeiro. Eu caí as tuxas. Eu já fiz uma vez, inclusive. Tá bem triste a meditação aqui, mas eu não consegui. Tá triste. Bom, tirei um minuto do batera, agora. Pegava as finais. Ah, não. Agora o batera terminou. Talvez dê tempo. 27 segundos, tá? Eita, que da hora, pessoal. Ali é a entrada, sei lá, mano. Espera, você vai ganhar a playlist? Tô com a foda, meu querido. Entendi. Conseguiu terminar. É, tava torcendo, né, Colón? Você tava torcendo muito pra eu tomar a início. Ah, eu não sabia. Ah, eu não tinei atrás e não deu pra você. Eu posso até não ganhar essa playlist, meu querido. Mas não vai ser por falta de habilidade minha. Vai ser por cozinhar de vocês. Ah, eu vou pôr. Vocês vão fazer tudo pra mim. Até o batera vai cair em cima de mim agora. Foda-se. Eu vou correr o meu. Eu vou fazer a minha corrida e vocês vão tomar no cu. Não adianta você ficar falando, não, cara. Vai vir com aquele papo de ganho a dor moral, essas coisas. Não, isso aí é o Van Depp, mano. Isso aí é o Van Depp. Você tá vendo o que ele tá falando? Mesmo que eu não ganho, já tá... Cara, sexta corrida ainda ele tá... Mesmo que eu não ganho, eu jogo muito, não sei o que. Faz o teu aí. Faz o teu, tá? Faz o teu. Vem, pode cair dentro. Você não é forfã, meu querido? Nossa, tá jogando. De papo. Ele é forfã quando ele tá lá embaixo, batendo. É, entendi.